Pessoal, vamos falar sobre a censura a Brasil Paralelo, hein? Mais um absurdo totalmente descabido feito pelo TSE ontem. Vamos entender por quê. Essa notícia foi sugerida por Luciano Halur, Kinochek e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu ontem? Essa foi a decisão mais absurda que eu já vi. O plenário do TSE decidiu que o Brasil Paralelo, tem uma série de reportagens do Brasil Paralelo, muitas delas críticas ao Lula, e o TSE decidiu que tem que tirar do ar essas reportagens. Essas reportagens já estão no ar há anos. Foi coisa feita daquela série Teatro da Tesoura, tem várias séries de filmes da Brasil Paralelo muito bem feitos, muito bem acabados, e alguns deles criticando o PT, criticando a roubalheira que aconteceu durante o período do PT, né? E o TSE, o mais absurdo da decisão foi isso. Olha só o que eles falaram aqui, ó. Não, que realmente existe, considero grave desordem informacional. Eles falam assim, todos os temas tratados, todos os assuntos falados são verdadeiros, mas o conjunto da obra implica que Lula é culpado por tudo isso, enquanto não há evidências nesse sentido. Agora, olha só, para aí, o Lula era o presidente da república, ele comandava o governo quando aconteceram todos esses casos de roubalheira. Você pode até considerar que ele não sabia de tudo, algumas coisas ele não ficou sabendo, ele não estava por trás, mas olha só, o de por default, se ele era o presidente, ele era o responsável por tudo que aconteceu ali, né? Alguma parcela de responsabilidade ele tem. Então, assim, é um erro dizer que infere que Lula é isso. Não, a reportagem mostra todos os casos de corrupção que houveram na época do PT. E se houve realmente um monte de roubalheira na época do PT, pelo mínimo, algum grau de negligência tem ali, né? Aí chega a ser curioso esse caso, porque olha só o que eles falam aqui, ó. Não, é a manipulação de premissas verdadeiras, de onde se juntam informações verdadeiras que aconteceram, mas que traz uma conclusão falsa, uma manipulação de premissas. Você não acabou de dizer que as premissas são verdadeiras? Que os fatos de fato aconteceram, que houve aquela roubalheira toda? Ou seja, o que você está dizendo só é que não pode xingar o Lula, isso atrapalha o Lula, é isso? A verdade é essa. A impressão que dá é que a decisão do TSE parece que é essa. Não pode falar a verdade sobre o Lula, né? Quem achava... Isso aqui, na verdade, só expõe uma coisa que a gente já falava há muito tempo. O grande problema para a esquerda não é fake news. O problema para a esquerda é a verdade. A fake news, ninguém liga para isso. Ou então sai de um lado, é desmentido depois. Ninguém se importa com fake news. Eles adoram criticar fake news, mas na verdade o que incomoda a esquerda é a verdade. E é o que está mais do que claro aqui com essa decisão do TSE. O problema é que era tudo verdade, mas aí você vai chegar à conclusão de que o Lula é um ladrão, caramba. Então, poxa, não pode, cara. Aí você vai chegar à conclusão de que é um absurdo votar num cara, num ex-presidiário, que estava no comando do país com todos esses escândalos de corrupção, e votar nele ainda é um absurdo completo. Não pode chegar nessa conclusão, né? É isso que o TSE está dizendo em última análise, né? O pior é o seguinte, é que ainda tem um ponto aqui, eu não sei em que lugar exato que está aqui. O PT falou assim, a conclusão teria que ser que o Lula fez muito pelo combate à corrupção, e daí apareceram todos esses casos assim. Caramba, para com isso, cara. O Lula foi pego lá recebendo o triplex lá do Guarujá de amigo da Odebrecht, ele estava na cara que ele estava macumunado com isso daí. Como eu falei, pode ser que ele não estivesse envolvido em todos os casos de corrupção levantados. Pode ser que tenha um ou outro que ele realmente não sabia que estava acontecendo. Isso acontece, de fato o governo é grande, o presidente nem sempre sabe de tudo o que está acontecendo. Mas o caso do Lula é um caso clássico. Tem um sítio do Atibaia, como é que pode um sítio daquele negócio, e está no nome do amigo, mas tudo ali indica que é do Lula, os pedalinhos com o neto do Lula, a adega de vinhos do Lula, tudo com foto do Lula na casa. Ou seja, é o tipo de coisa que até muita gente não entende isso, né? Ah, mas qual o problema um presidente da república ter um sítio em Atibaia ou ter um triplex no Guarujá? E eu já falei várias vezes isso, não, não tem problema nenhum, ele poderia ter essas coisas perfeitamente. Podia ter comprado, botado no nome dele e vivido ali, não tinha problema nenhum. A suspeita surge exatamente porque não está no nome dele, porque tem ali um monte de ligação suspeita com amigos, com o cara do Odebrecht, o apartamento lá foi imobiliado pela OAS e não sei o que lá, e o sítio, embora esteja no nome do amigo, tudo ali é do Lula, tudo que está dentro do sítio é do Lula. Então isso que indica justamente que houve corrupção, que o pessoal está pagando propina para o Lula através disso. Então o Lula pode até não saber de todos os casos de corrupção que tinha no governo, pode ser que não, pode ser que uma parte ali seja apenas negligência, mas no final das contas que ele tem responsabilidade, por isso tudo ele tem, né? E enfim, está mais do que na cara, aí o Lula falou, não que tem que falar que ele combateu a corrupção. Como assim combateu a corrupção? Continuou no final do governo Dilma, teve mais corrupção ainda no governo Dilma, ou seja, não combateu corrupção nenhuma. O Lula foi o grande agente causador de corrupção no Brasil. Foi ele que causou a grande crise que veio depois, torrando dinheiro à vontade, expandindo o gasto, e no final das contas deixando pouco dinheiro para as finalidades que interessam no governo, né? Ou seja, o governo, para atender, para pagar funcionário, para fazer essas coisas, teve que imprimir dinheiro e causou todos os problemas que a gente viu aí nos anos seguintes, no segundo governo Lula, no governo da Dilma e coisa e tal. Enfim, censura é algo abominável. Esse tipo de censura aqui estatal é abominável. É o que eu falo. Quando é o YouTube que faz alguma coisa errada, não tem problema. O YouTube fez alguma coisa errada, você vai para o Rumble, vai para o Odyssey, vai para o BitChute, vai para outra plataforma alternativa. Quando é o governo que bota a bota no pescoço e proíbe você de falar, aí sim você tem um problema, né? Então, aqui, o Brasil Paralelo fez uma resposta bem interessante. Eles twittaram uma receita de bolo. Para quem não sabe, a referência aqui é porque na época da ditadura militar brasileira, e eu já apontei o quanto que esse STF está se parecendo com a época da ditadura militar brasileira realmente, o tipo de mecanismo que ele usa é o mesmo, até a censura, né? Mas, enfim, o Brasil Paralelo publicou uma receita de bolo. Por que isso? Porque na época da ditadura era o que os jornais faziam, né? Os jornais, na época, eram todos impressos, então você não tinha a facilidade que você tem hoje para mudar a diagramação. Então, o que acontecia? Na hora de o jornal ser impresso, já estava tudo diagramado com as notícias tudo certinho, aí vinha o sensor lá do governo e dizia, olha só, não pode publicar essa matéria porque é essa matéria que eu não gostei. Aí, o que o jornal fazia? Para não ter que mexer em toda a diagramação do jornal, ele substituía aquela matéria por uma receita de bolo. Eu botava lá a receita de bolo e pronto, ia imprimir o jornal daquele jeito mesmo. Chegou a ter o Jornal do Brasil, hoje em dia o Jornal do Brasil, nem sei se existe mais, mas na época era um jornal muito importante, era do tamanho do Globo, na época eram os grandes rivais, o Globo e o Jornal do Brasil, né? Chegou a ter manchete de primeira página do jornal, assim, na banca de jornal você comprava o jornal, primeira página, bolo de chocolate. Aí vinha, ou seja, você sabia que tinha uma notícia muito grave, uma reportagem muito grave que o governo censurou ali, né? Então, o Brasil Paralelo fez a mesma coisa, colocou aqui uma receita de bolo para indicar que está sendo censurado, que está proibido de falar pelo governo, o que é um absurdo completo no final das contas, né? Enfim, e quem está por trás dessa censura toda? Quem é que está pedindo essa censura toda? É verdade, o Bolsonaro pediu para tirar algumas matérias também, mas pediu para tirar principalmente fake news, mentiras mesmo, coisas de, ah não, que Bolsonaro é canibal, ou que Bolsonaro não gosta de cristãos e prefere a maçonaria, essas coisas que, pô, não tem lógica nenhuma. Pedir para tirar verdades do ar, quem está pedindo é o Lula, né? E o grande medo de todo mundo é o seguinte, se o PT, se o Lula, a essa altura do campeonato, antes de ganhar a eleição, eles já estão assim com esse negócio de censurar todo mundo, de não pode falar, ah não, é verdade, mas você botar a verdade, coisa e tal, teve uma expressão muito engraçada, o Alexandre de Moraes falou em fake news de segunda geração, o que é fake news de segunda geração? É quando é tudo verdade, mas a conclusão que chega ele não gosta, aí, entendeu? Aí é fake news de segunda geração, é quando é tudo verdade, mas como chega a conclusão que não é a conclusão que o Alexandre de Moraes gosta, aí é fake news de segunda geração, é isso que ele definiu a coisa, né? Imagina se esse cara chega no poder, é o que eu estou falando para você, meu amigo libertário, eu sei que você não gosta de votar, eu sei que você acha que é uma besteira votar, de certa forma eu concordo com você, o voto é uma ferramenta terrível, a democracia não é essa coisa toda, o que deveria ser é um livre mercado de governos, cada um contratando o governo que acha melhor para si, muito mais óbvio, muito mais lógico do que voto, mas a verdade é a seguinte, nesse momento, se a gente embarcar nesse caminho, vai ficar tudo muito mais difícil. imagina o grau de censura que vai vir nessa situação, imagina o grau de perseguição que vai ter a quem estiver nas forças armadas, na polícia, na imprensa, e também, lógico, nas mídias sociais como eu, como você, porque você pode ter certeza que vai vir perseguição feia aí. Se agora, eles já estão fazendo isso, censurando reportagens, dizendo, olha não, é tudo verdade, mas a conclusão que se chega não é aquela que a gente gosta, então temos que censurar. Então, repara o problema, né? Em tese, quem deveria chegar a alguma conclusão é a pessoa que assiste o vídeo, meu amigo. Você tem os fatos e você chega a sua conclusão, não é o Alexandre de Moraes, ou a Carmen Lúcia, ou o TSE, que vai botar a conclusão na cabeça de cada pessoa. Então, um absurdo completo, esse tipo de coisa, realmente é algo que não faz sentido nenhum. E por que o TSE está fazendo isso? Porque na pesquisa do Datafolha foi perguntado também se os jovens conhecem os escândalos do Mensalão e do Petrolão e adivinha. Não, né? Lógico. O pessoal nasceu há menos tempo. Mensalão é coisa de 2005. Hoje em dia, o pessoal que nasceu em 2005 já está votando, o cara nasceu em 2005 já está votando hoje em dia. Tá, tá, né? De 16 anos. Então, ou seja, em 2005 eu acho que teria 15 anos. Enfim, faz a conta e depois você vai chegar com o Lula. Mas está perto de votar. Se não está votando, está perto de votar. É lógico, o cara era criança quando aconteceu o Mensalão. Quando aconteceu o Petrolão, que foi logo em seguida, o cara era criança. Ele não lembra daquela coisa toda da Nova Jato, né? Então, é esse o problema do pessoal do TSE. O Lula, como eu falei, o Lula é um péssimo candidato. Se a esquerda quisesse, de fato, tirar Bolsonaro do poder, tinha inúmeras opções muito melhores do que Lula. Botaram Lula não porque querem tirar Bolsonaro. Botaram Lula porque querem dizer que, olha só, está vendo? A população absolveu Lula. O TSE condenou Lula. Desculpa, o Moro condenou Lula. O TRF4 condenou Lula. O STJ condenou Lula. Todo mundo viu que o Lula era culpado, mas a população absolveu Lula. É o que vão chamar você se você votar no Lula. Ah, mas eu estou revoltado com o Bolsonaro, não sei o que lá. Eles vão pegar o seu voto de você que está revoltado com o Bolsonaro e vão dizer que você absolveu Lula. Isso vai ser a tônica depois das eleições. Pode ter certeza. É isso que a esquerda quer. É isso que o Lula quer. Ser absolvido por essa eleição. Ganhar a eleição e poder dizer ah, o povo me absolveu. É isso que eles estão tentando. Não vão conseguir. Felizmente, não vão conseguir. A gente está vendo que o Bolsonaro está crescendo nas pesquisas. A cada semana que passa ele está com índices maiores. Já está dando empate técnico na maior parte das pesquisas. Então, não vai ganhar. Mas, que é isso que eles pretendem. É isso. É por isso que o STF não quer deixar você falar. Porque ele sabe que se explicar exatamente o que foi o governo Lula, a quantidade de pedalada fiscal, de problema, de corrupção que teve, aquelas imagens do pessoal trocando dinheiro lá no Correios e coisa e tal, meu amigo, ninguém vota no Lula. Ninguém vota nisso daí. É que o pessoal não sabe. É por isso que o pessoal do TSE está tão preocupado. E o TSE proibiu a campanha de Bolsonaro de chamar Lula de ladrão. Não pode chamar Lula de ladrão. Ele roubou pra caramba, roubou dinheiro pra cacete, mas não pode ser chamado de ladrão. É esse o caminho que o TSE está levando nessas eleições. Mas não tem problema, não. Porque é aquilo que eu falo pra vocês. Isso só mostra o desespero deles. Se eles estivessem realmente tranquilos de que Lula vai ganhar e coisa e tal, que não vai ter problema nenhum, que Lula já ganhou, eles não estariam fazendo isso. Eles estão fazendo isso porque eles sabem que a coisa está feia pro Lula. E se por acaso, depois disso tudo, o Bolsonaro ganhar, aí eles estão fodidos. É por isso que eles estão nesse desespero, querendo proibir as pessoas de falar a verdade. Fake News de segunda geração, ou seja, verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.